Para falar agora da violência na zona sul da capital, por pouco não ocorreu uma chacina na noite de ontem. Atenção para as imagens, homens estavam conversando na porta de um condomínio no bairro Marivan, quando de repente um carro se aproxima, vocês vão ver, um homem está no banco de trás, realiza uma série de tiros contra o trio, olha só, olha que desespero meu amigo, um chega a ficar ali, duro e teso no poste, um deles foi baleado, o outro correu para dentro do condomínio. Parece um poste, mas na verdade é um coqueiro, meu diretor está me corrigindo aqui, onde esse homem está se protegendo nessa imagem, um homem de camisa branca. Ele fica um pouco mais depois, meu amigo, quem fica é o coelho, ele vai-se embora. Repare que ainda, gente, nesse coqueiro aí, eles jogam também, ninguém fica na bike, né? Ninguém fica na bicicleta, eles jogam a bicicleta no chão e vão embora. Segundo a polícia, o crime teria relação com uma desavença entre torcidas organizadas. A gente vai conferir a reportagem feita por Douglas Magalhães agora. Vem comigo? Põe na cena. Por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, alguns jovens encontravam-se aqui, neste local, em frente a um condomínio, entre o Marivan e o conjunto Orlando Dantas. Eles estavam aqui. Inclusive, tinha um encostado aqui nesta palmeira, outro aqui na frente, e mais adiante, este de camisa listrada, você vê no vídeo, quando, de repente, um carro branco passou em frente ao condomínio e, de dentro do carro, as pessoas atiraram várias vezes. Veja agora no vídeo que o rapaz, camisa listrada, ele cai. Ele cai. Outro que está bem neste local, nesta palmeira, ele se esconde aqui atrás, enquanto que um terceiro elemento passa correndo. Vejam agora as imagens do momento do ataque. O momento em que as pessoas que passam no carro branco em frente ao condomínio atiram contra as pessoas que aqui estavam. A polícia foi rapidamente acionada, o primeiro batalhão esteve no local e a informação é de que teria sido uma desavença entre torcidas organizadas. Mas nada disso ficou provado. A vítima foi levada para o hospital, enquanto que a polícia agora vai investigar esta tentativa de homicídio, que, pela forma como foi praticada, era para ser uma chacina, porque eles passaram atirando contra várias pessoas que estavam aqui em frente ao condomínio. Veja, mais uma vez, o momento exato do ataque. Os jovens conversando, o de camisa listrada, que está com o capacete, ele é atingido. Foi atingido várias vezes, de acordo com informações da polícia, que se mobilizou na tentativa de prender os elementos que estavam dentro do carro branco, dos atiradores do carro branco. Mas, infelizmente, eles não foram identificados. A polícia tem várias imagens, imagens aqui desta região, assim também como da Alexandre Alcino, aqui no Santa Maria. Imagens que podem ajudar a polícia a elucidar este ataque de ontem à noite, aqui entre o Marivan e o Orlando Dantas, próximo ao Santa Maria. O homem que foi atingido pelos disparos está internado no Hospital de Urgência de Sergipe.